Nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando e te explicando como é que você pode estar resgatando promo codes do Roblox através do celular e no PC. É um método novo atualizado em 2023, caso alguém não saiba, tá certo? Bom galera, é muito simples. Pra você estar resgatando promo codes do Roblox através do celular, você vai fazer o seguinte. Você vai estar vindo aqui no seu Google, tá certo? Google Chrome. Você vai pesquisar aqui o nome em Roblox, tá certo? Desse mesmo jeito, Roblox. Aperta Enter. Pronto, vai ter esse primeiro Roblox aqui, tá certo? Que é o oficial. Você clica nele. Clicando nele galera, você vai ter que logar na tua conta. Exatamente a mesma conta que você tem aqui neste aplicativo do Roblox. Você vai ter que logar aqui através do Google. Então vai aparecer essa opção aqui pra você. Você clica nessa última opção aqui ó, continuar no navegador, beleza? Você clica aqui. Aí vai aparecer né, pra você colocar o seu nick e sua senha. Aí você coloca o seu nick real, tá certo? Que é desse aplicativo aqui do Roblox, tá certo? Você coloca o seu nick e coloca a sua senha. Isso aqui é do Google galera. Esse Roblox é através do Google, do navegador, tá certo? É o Roblox oficial. Você estando logado na sua mesma conta. Beleza, eu já estou logado aqui na minha conta né. Estando logado, você faz o seguinte. Você vem aqui na barra de pesquisa. Pesquisa promo-code-roblox. Desse mesmo jeito, beleza? Aperta Enter. E vai aparecer aqui ó, Roblox Handy. Tá vendo? Você clica aqui. Que basicamente aqui é o local onde a gente vai estar resgatando os promo-codes do Roblox. E vocês podem ver, tá aqui mano ó. Resgatar código Roblox. Digita o código do seu cartão presente, item virtual ou código promocional abaixo. Então é aqui os códigos que você vai ter que colocar, beleza? E agora eu vou estar resgatando os dois itens grátis. Que no caso são promo-codes que ainda estão disponíveis. O código galera, basicamente da aranha. É esse aqui ó. Spider Cola. Você colocando certinho, clica aqui pra estar resgatando que ele vai funcionar pra você. Código resgatado com sucesso, como vocês podem ver. Vou clicar aqui pra estar voltando e eu vou estar resgatando o segundo. Que é esse aqui ó. É o Twitter, beleza? Bota o T-W-E-E-T. Depois bota R-O-B-L-O-X. Que no caso é Twitter e Roblox, tá certo? Clica aqui em resgatar. Aqui o código vai funcionar pra você. Código resgatado com sucesso. Eu vou clicar aqui. Voltar para resgatar. Pronto, agora é só verificar aqui no meu avatar, né velho? Pra ver se os itens já chegaram aqui. Vou colocar essa opção aqui para computador, né mano? Pra simular o nosso celular como se fosse um computador. E vamos ver se os itens já chegaram aqui na nossa conta. E vocês podem ver galera que os itens já chegaram aqui. Eu não tinha esses dois itens na minha conta. Essa conta que eu tô usando. Então eu acabei de resgatar aqui. Vocês podem ver. Que o passarinho e a aranha já tá aqui no meu inventário, beleza? Então esses dois códigos eu vou estar deixando na descrição pra você estar resgatando. Caso você não tenha. E no PC galera, é muito simples e muito fácil de estar também resgatando promo codes. Pronto, você tá aqui na sua conta, no navegador. Você já tá aqui logado, certo? Você faz o seguinte. Você vem aqui e pesquisa do mesmo jeito que você fez no celular. Você pesquisa promo code roblox, beleza? Bota assim. Promo, espaço, code, espaço, roblox. Aperta enter. E vai aparecer do mesmo jeito. Roblox, rende. Como vocês podem ver. Você clica e pronto. Tá aqui. Rende, roblox, code. Esse aqui é o local onde a gente vai estar resgatando os códigos do roblox, mano. Então no PC é dessa maneira que funciona. É muito mais fácil e simples do que no celular. No celular você não vai estar logado, né? Na sua mesma conta, no navegador. Então você vai ter que logar e tudo mais e tal. Mas também é muito simples e muito fácil, velho. Bom, e agora pra demonstrar pra vocês que realmente funciona. Eu vou estar resgatando aqui um código de brinquedo, tá certo? Através do PC. E no celular eu vou estar resgatando dois itens de graça. Que no caso é promo codes. Você estando aqui, né? No rende roblox, code. Simplesmente você coloca o código certo. Tanto de promo code ou se não de código de brinquedo, né? Por exemplo, eu coloquei esse daqui. Você coloca certinho, beleza? Aqui. Coloca aqui em rende, tá certo? Que ele vai literalmente funcionar pra você. Como vocês podem ver, eu consegui ganhar aqui 6,25 dólares, beleza? Aqui no roblox. Ok? Eu cliquei ali pra voltar. Por que não apareceu um item pra mim, galera? Porque eu já tinha resgatado, velho. O item em específico que eu ia estar ganhando, galera. Basicamente seria esse item aqui, galera. Seria esse item que eu ia ganhar. Só que como eu já tenho ele. Eu já tinha resgatado, né? Eu já tenho ele. Então não tem como ganhar o mesmo item duas vezes duplicado, né, velho. Então eu ganhei apenas os créditos. Como vocês podem ver, funcionou. Esse é o processo, beleza? Galera, atualizado em 2023. Como resgata códigos promocionais no Roblox. Através do celular e no PC. Deixa o like pra fortalecer. Tá certo? Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis, galera. E é nóis, galera. E é nóis. Tchau, tchau.